Olha, parabéns para a torcida do Botafogo do Rio, que depois de considerar e avaliar as cenas filmadas pelo jornalista Tociro Neto, acabou identificando o torcedor que fez gestos racistas contra a torcida do Palmeiras. E agora ele não poderá mais frequentar o estádio Newton Santos, ele perdeu o emprego, era funcionário da prefeitura de uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, uma cidade do interior, e vai ser processado, logicamente, porque o assunto vai ter desenrolar da justiça. Ótimo, é assim que a gente também combate o racismo, é assim que a gente minimiza intenções, porque o entorno desse cara, que eu não vou nem divulgar o nome, os racistas que estão sabendo dessa notícia, vão perder o entusiasmo porque saberão que serão punidos. Se a gente não consegue fazer com que o cidadão tenha educação, então a punição é o melhor remédio para esse mal. Parabéns a todos os envolvidos, bam, 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 e o Botafogo está de parabéns.